Então, nós estamos hoje aqui para fazer o segundo balanço da seguridade, que é uma coisa, como o ministro Diogo comentou com os senhores no último balanço, no ano passado, vai ser feito recorrentemente, sendo que ele não mais participará desse balanço, por ser uma coisa muito procedimental. Então, nós vamos dar sequência a eu, o doutor Arnaldo, que é assessor especial aqui do Ministério, sobre esse balanço. Bem, inicialmente, só para recordar o que é considerado pela Constituição a Seguridade Social. A Seguridade Social inclui a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Sempre há um pouco de má interpretação nisso, comparado com outros países, porque normalmente quando se fala de Seguridade, se fala só de Previdência. No Brasil, especificamente, a Constituição coloca essas outras áreas também. Então, quando nós falamos sobre a receita da Seguridade, são todas as receitas que, advindas à Constituição, servem para financiar esse sistema, que inclui todas as contribuições sociais sociais, a COFINS, a CSLL e etc., como algumas outras receitas, como são receitas próprias dos ministérios, prestações de serviços de saúde e outras vinculadas à Seguridade também por determinação legal, inclusive uma parte das loterias e outras receitas menores. Depois nós vamos para a despesa da Seguridade, que, como disse, são aquelas três grandes áreas. Na Previdência, todo o regime geral de Previdência Social, além do regime próprio dos servidores públicos federais, que na receita entra também a contribuição dos servidores e da União a esse regime. Na despesa, você entra também com todas aquelas outras despesas da Seguridade Social, que são abono, salarial, seguro e desemprego, a Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, as despesas de custeio da saúde, os investimentos da saúde, da assistência social, Bolsa Família e outros programas, e todos os servidores ativos desses órgãos e o custeio desses órgãos também. Vamos passar então para o resultado da Seguridade, vocês já receberam esse documento. Nessa primeira tabela nós apresentamos os últimos cinco anos, em valores nominais, que demonstra que da receita da Seguridade Social, das quais 98,8% são das contribuições sociais e apenas 1,5% dessas outras receitas que são dos órgãos, e na despesa o maior é os benefícios da Seguridade, que são o regime geral, mais abono, seguro, LOAS, etc., que dá 84%. E a despesa de custeio dos órgãos, principalmente saúde, 13,7%. Em 2016, portanto, nós tivemos um déficit desse sistema de R$ 258,7 bilhões, uma ampliação de 55,4% em relação a 2015. O déficit ficou 55,4% maior, 92,5 bilhões. E desde 2012, nós saímos de um déficit de 76 bilhões para um déficit de 258 bilhões. Nesse gráfico nós demonstramos isso de uma forma mais visual, pode-se perceber esse incremento da trajetória, a trajetória vai ficando cada vez mais expressiva de déficits sucessivos, e se percebe o movimento no sentido de insustentabilidade desse sistema. Nós vamos abrir aqui, para os senhores receberam, é mais fácil de ver no papel, as receitas e despesas em percentual do PIB. Qual a intenção aqui? É demonstrar primeiro, do ponto de vista da receita. Queria só salientar que nós temos, vocês vão ver um pico no meio da série, que é por causa da CPMF, que é uma contribuição também vinculada, mas você tem, nessa trajetória, se percebe que você teve uma parte de aumento das receitas primárias, vinculadas à seguridade, em decorrência do aumento do PIB, da pujança econômica, que agora tem uma pequena retração por causa da retração dos últimos dois anos. A receita, usualmente, tem uma elasticidade positiva, ou seja, ela reduz um pouco mais do que a redução do PIB, e quando o PIB aumenta, ela aumenta um pouco mais. Mas o importante de analisar isso com o quadro que vem à seguida da despesa primária, é perceber que o problema não é de receita. O problema da receita, ou seja, do PIB estar um pouco abaixo, ele leva a um agravamento do problema na conjuntura, no curto prazo. Porém, a despesa gera o problema. A despesa tem subido constantemente em relação ao PIB, em termos nominais e reais. Então, qualquer despesa, na sua casa, em qualquer lugar, que cresça mais do que o total da produção, leva a que, no longo prazo, essa despesa vai tomar o espaço de todas as outras despesas, e vai exigir um aumento de carga que vai se tornar insustentável com o tempo. E é isso para isso que tem essas duas folhas. Pode passar um pouquinho. Então, nas despesas, percebe-se claramente que esse avanço também é fundamentalmente em cima do regime geral de previdência, que tem um acréscimo que sai lá em 2012 de 5,8% do PIB e chega agora a 8,1% do PIB. Mesmo se fosse descontado a retração do PIB dos últimos dois anos, esse aumento ainda seria um aumento linear em todo esse período. Bem, o que é que nós estamos dizendo? O aumento no déficit da previdência, que gera o maior problema, ele reduz toda a alocação para a seguridade. Todo esse debate da seguridade a destinar para a previdência é um debate que não resiste ao fato de que ele tem que financiar as outras áreas, toda essa receita tem que financiar as outras áreas da seguridade. Tem que financiar a saúde, tem que financiar a assistência social também. Ao você elevar a previdência, você está retirando toda a forma de financiamento das outras áreas, especialmente saúde, especialmente assistência social. E dizer que todas essas despesas pela Constituição são colocadas para a previdência é uma falácia. A previdência, em qualquer lugar do mundo, ela é sustentada pela contribuição dos empregadores e a contribuição dos trabalhadores para a previdência. As outras contribuições sociais no Brasil são destinadas a suplementar a previdência e financiar as outras áreas. Nesse período de 2000 a 2016, nós subimos 8 pontos percentuais na participação da despesa do regime geral sobre o total da seguridade. Isso pressiona 8 pontos percentuais de aumento. Então, você tem uma pressão sobre as outras áreas muito forte. Aí ainda tem outro argumento que a gente trata de esclarecer um pouco, que é o argumento da DRU. Também é outro argumento de que a desvinculação de receitas na União prejudica a seguridade. Na verdade, a DRU foi, por uma questão de tramitação, colocada sobre a seguridade, mas ela nem tem essa função. Se percebe pelo balanço que o balanço da seguridade é negativo, mesmo se você devolver a DRU. E é isso que esse quadro mostra. Aquele balanço de 258 negativo ficaria, caso não houvesse a DRU, em 166,9%. Então, o que isso significa? Que como a receita da seguridade não pode ser destinada para outra área que não seja a seguridade, há uma vinculação, isso é auditado pelo TCU, você vai ter que pegar dinheiro do orçamento fiscal, incluindo a seguridade, mesmo com a existência da DRU. Então, esse argumento também é um argumento falacioso, de que você teria problema, se a DRU não existisse, você não teria esse problema. Bem, era bem simples e acho que a gente... Deixa eu fazer alguns comentários. Por favor. Por que estamos fazendo essa balanço também? A gente está na discussão de uma mudança importante, um divisor de águas para o futuro do país, se quisermos realmente retomar os trilhos de desenvolvimento. Estamos no meio de uma guerra de comunicação, no qual muitas das questões do mundo se dão no mundo pós-verdade, algumas mentiras acabam prevalecendo. E o que a gente está fazendo aqui? Mostrando que a gente tem uma Constituição que nos ampara, mostrando que isso é uma peça do orçamento, é o orçamento da Seguridade Social, que é composto do orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento das estatais, que é uma metodologia que está definindo as Constituições nas leis e que nunca foi alterada. E no debate da reforma da Previdência, temos algumas metodologias alternativas, para a gente não dizer realmente contabilidades criativas que são feitas por algumas associações. O que a gente quer mostrar? A importância da Previdência no total das despesas primárias e também no total das despesas da Seguridade Social, que aumentaram de 51% as despesas com RGPS para 59% da despesa total. Logicamente que todos os recursos para a saúde, assistência social e Previdência aumentaram ao longo do tempo. Agora, no momento no qual temos uma outra reforma estruturante, que é o novo regime fiscal, se torna ainda mais premente a reforma da Previdência nos termos que a gente enviou. Então, não mandamos uma reforma dura, essa é uma reforma necessária, que tem o objetivo princípio de retomarmos o crescimento, mas também de estabilizar a despesa em percentual do PIB no RGPS em 8% do PIB. Então, estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida em relação a metodologias anteriores ou qualquer questionamento sobre a reforma da Previdência, assim como também detalhamento sobre a composição do orçamento da Seguridade Social. Muito obrigado. Primeiro a perguntar aqui registrado, o tal Lucas, da Rádio Nacional. Boa tarde, secretário. Boa tarde, assessor. Eu tenho duas perguntas. A primeira seria, gostaria que os senhores explicassem o que justifica esse aumento de 55% em um ano na Seguridade Social? Seria apenas o envelhecimento da população, mais pessoas estariam pedindo aposentadoria, o aumento do desemprego. 55% em um ano é um número bastante expressivo. Fora isso, os críticos à reforma da Previdência argumentam que o regime próprio dos servidores não deveria estar incluído na Seguridade Social, que isso seria um cálculo à parte da Seguridade Social, o que, segundo esses críticos, em especial a Anfip, fala que retirando isso, a Seguridade seria superavitária. Seriam essas duas perguntas. Bem, eu acho que o aumento de 55%, vocês podem até olhar no detalhe, você tem uma receita da Seguridade que caiu, porque a questão é econômica, você tem a questão do PIB, como eu disse antes, a receita tende a ter uma elasticidade positiva em relação ao PIB, ou seja, se o PIB cresce, ela cresce um pouquinho mais, pelo menos no curto prazo, e se o PIB cai, ela cai um pouquinho mais. Tendo a recessão que nós tivemos, é razoável que a receita caia. A despesa, por sua vez, ela é contratada. A maior despesa da Seguridade é a própria Previdência do Regime Geral. Depois você tem a Previdência do Regime Próprio e as despesas da Saúde. A despesa da Saúde tem uma emenda constitucional que prevê também que ela não tenha uma redução durante o tempo. Então, ela também é uma despesa que aumenta constantemente. a despesa com as aposentadorias do setor público. Também é uma despesa que é contratada, ela só amplia no curto prazo. Você teve um rol muito grande de ingressos nas carreiras públicas nos últimos 20 anos, que faz com que você tenha uma curva agora de ingresso com muita gente na aposentadoria, que faz com que essa despesa também não tenha previsão de redução no curto prazo. Então, são esses os principais fatores que fazem este aumento. Do ponto de vista do RPPS, não sei se o Arnaldo quer colocar, mas colocar que não está na conta, constitucionalmente, primeiro, ele está na conta. Primeiro, vamos falar do ponto de vista legal. Ele é, pela Constituição, isso já foi inúmeras vezes tratado junto ao órgão de controle, ao Congresso, às áreas técnicas do Congresso, toda a despesa com inativos da União entra na conta. Segundo, até pode ser uma coisa mais anedótica, falar o seguinte, sim, ótimo, se não estivesse na conta, o que você faria? Então, você cancelaria praticamente todas as outras despesas da União em detrimento disso. Para vocês terem uma ideia, a gente vai comentar isso, provavelmente, durante todo o ano, mas você tem hoje cerca de 119 bilhões de despesas da União que estão sobre governança do governo. O total de despesas com inativos da União alcança um valor que é impossível de entrar nessa conta. Se você tirar esse valor da seguridade, não teria dinheiro para absolutamente nada. Então, é uma não verdade. É a mesma coisa de você falar o seguinte, a gente já se reserva pouco dinheiro para a educação dos seus filhos. Então, você vai tirar dinheiro da alimentação deles para a educação e eles vão ficar com fome. Então, é inviável essa conta. Não sei se o Fernando quer... Só explicando. Previdência, ela sempre tem uma conjunção de dois fatores, conjunturais e estruturais. Os conjunturais estão mais relacionados ao lado da receita, mas também tem um lado que é importante dizer. Na tabela que o Jorge apresentou, a receita em 2002 era 9,9% do PIB. Em 2016, 9,8%. Então, ela atingiu o seu pico em 2007, em 11,2% e depois decresceu. Decresceu por quê? Não tem mais CPMF, que antes também era uma contribuição da Seguridade Social. E, a partir, especialmente de 2014, tivemos uma desaceleração da atividade econômica, refletindo uma queda do faturamento das empresas, então você olha Cofins, por exemplo, que tinha 3% do PIB e caiu para 2,3% entre 2012 e 2016. E, da mesma forma, também uma questão de mercado de trabalho. Você teve uma menor geração de emprego e isso você reduz a sua base arrecadatória. O lado da despesa é um lado estrutural e extremamente positivo. Estamos incluindo mais pessoas por mais tempo e com valor maior. Ou seja, cada ano incluímos no RGPS 5 milhões de pessoas. Isso é extremamente importante. Valorizamos o salário mínimo todo ano. Isso é extremamente importante. A expectativa de sobrevida aumenta cada ano. Então, isso gera desafios de sustentabilidade. Por isso que a gente está fortalecendo esse pilar distributivo. Quem ganha mais, tem acesso ao mercado formal, vai trabalhar por mais tempo para aquele que ganha o salário mínimo. Esse é um dos hospitais da reforma. Em relação a metodologias alternativas, especialmente a associação que o senhor se referiu, ela não inclui a despesa de servidores inativos como previdência. Veja bem, da mesma forma que em qualquer contabilidade no mundo, professor é gasto com educação, saúde também é investimento, médico é um gasto com saúde, aposentadoria é um gasto de previdência. Então, o que eles argumentam? Que o fato de não estar no capítulo da Seguridade Social não deveria ser contabilizado. Veja bem, a Constituição diz que tudo é na forma da lei e a lei diz que previdência dos servidores públicos é previdência. Então, nunca foi alterada essa metodologia desde o início do orçamento. Então, por que, inclusive, que eles fazem essas contabilidades para dar superávit? Para mostrar que essa nossa reforma, ela é uma reforma necessária e que, acima de tudo, ela acaba com os privilégios dos servidores e que eles têm que trabalhar mais tempo para aqueles da iniciativa privada. Então, com o tempo, inclusive, teremos possibilidade de ter uma carga tributária mais justa para que a gente realmente retome a nossa atividade econômica. Então, é só esclarecer nesse ponto. Se eles atualizarem, inclusive, a metodologia criativa que eles fazem, em 2016 já estaria déficit também, justamente porque se aumentou em R$ 99 bilhões o déficit de um ano para o outro. Então, é só para esclarecer essa informação. E só mais um ponto. Enviaremos esse material para todos os deputados para mostrar que aqui tem uma institucionalidade independente do governo, independente do partido político. Essa metodologia sempre foi assim e será assim, tendo em vista que tem sido auditada pelos órgãos de controle. Rosana Ré, senhor do Correio Brasiliense. Oi, boa tarde, secretários. Eu queria um comentário de vocês sobre essa evolução, comparando aí as despesas do regime próprio com o do regime geral. Em 2002, era 9,1% do PIB e passou para 11,7%, ou seja, cresceu quase 40%. Não, quase 30%, 28%. Já o rombo e as despesas com a previdência com o regime geral dos ativos, ele está... Cadê? Sai de 1,7 para 1,4% em 2015, 2016. Ah, não, diminuiu. Ah, não, tudo bem. Eu queria entender um pouco qual é a velocidade, porque aqui não tem o rumbo, na verdade, do regime próprio, que foi, assim, ele está crescendo no... Assim, vários especialistas falam que está crescendo em uma velocidade mais rápida do que o do regime geral. Então, por que que essa proposta que vocês enviaram não é um pouco mais dura com relação ao... Porque o rombo per capita do regime próprio, ele é superior ao regime geral, ou seja, vocês foram muito mais duros com o regime geral do que com o regime próprio? Por que não ser mais duro com o regime próprio também, já que eles são... O rombo per capita é muito maior? Bem, de novo, primeiro que essa não é uma reforma dura, ela é uma reforma necessária. Reforma dura é o que foi feito na Grécia, que se reduz 30% do benefício daquele trabalhador e aumenta 30% da contribuição. Isso é uma reforma dura. A nossa reforma é uma reforma que respeita o direito adquirido, tem uma suavização com a regra de transição e, claramente, ela fortalece o pilar distributivo. Eu não concordo com essa afirmação de que ela não ataca diretamente os servidores. Pelo contrário. Primeiro, que a reforma... O equilíbrio das contas previdenciárias não é um desafio da União, é um desafio nacional. Então, da mesma forma que a gente tem uma FUNPRES para aqueles servidores que ingressaram a partir de 2013, e é um sucesso no serviço público, que explica, inclusive, uma certa queda no último ano, esse modelo vai ser replicado para os estados e municípios. Então, o que é essa reforma? Essa é a reforma isonômica. Ela vai tratar os iguais de forma igual. Esse é o pilar da reforma. Agora, o mais importante, você está convergindo regras da pensão por morta entre o servidor público e o servidor do setor privado, convergindo no sentido de igualdade do setor privado com o estabelecimento de cotas e um teto do INSS. Teremos um teto tanto para os servidores da União como dos estados e dos municípios, também para congressistas, para trabalhadores do serviço público que não são efetivos. Então, ela é uma reforma que trata o juiz e da mesma forma que ela trata o trabalhador rural. Justamente, porque é uma... Obrigado por concordar comigo. É uma reforma que respeita o direito adquirido. Luana Karen, da TV NBR. Olá, boa tarde, secretários. Eu queria confirmar um número aqui. Esse déficit representa 4,1% do PIB, correto? Ver se eu li corretamente o gráfico, não soltam. E uma outra coisa, eu queria que vocês comentassem, em complementação ao que o meu colega da rádio perguntou, esse aumento mais que triplicou de 2012 para cá. Tudo isso se deveu, então, à crise econômica, essa explicação mais forte em relação a esse aumento que mais que triplicou do déficit. E eu gostaria que os senhores falassem sobre se a alternativa, que não a reforma da Previdência para estancar esse rombo e tornar isso sustentável. Só colocando sobre o triplicar, um fator é o PIB, mas se você olhar, por exemplo, no próprio gráfico da despesa, na tabela da despesa, vai se perceber que os benefícios do regime geral subiram muito fortemente de 2012 para cá. E isso é por causa do contratado. É uma função etária, distribuição e de ingresso de pessoas no mercado de trabalho, etc., nos últimos anos. Então, isso é uma coisa que tem a ver com a própria dinâmica do ingresso no sistema de Previdência. Então, uma parte do fator foi amplificado esse aumento por causa da recessão, mas ele existe independentemente disso. E outra, parte da recessão é fruto disso. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. Parte do desequilíbrio fiscal advém fortemente da Previdência. Então, ele é retroalimentado. O déficit ampliou porque você tinha desequilíbrio fiscal, que gerou uma recessão, que ampliou o déficit mais ainda. Então, se quiser resolver os dois problemas, o primeiro ponto é fazer uma âncora no fiscal. Bem, de novo, a nossa Seguridade Social, a nossa rede de proteção social é maior que a Previdência. Então, o que a reforma da Previdência faz? A gente é um sistema que protege os mais velhos, é louvável, só que ele sintomatiza todas as desigualdades que a gente tem no nosso país. O que a gente está fazendo? Revisando as nossas prioridades, de forma que a gente possa atender o problema quando ele de fato existe. Ou seja, se uma mulher tem um problema de mercado de trabalho, a gente não espera 30 anos para compensá-la. Dora avante, a gente vai tentar alocar mais recursos na área onde ela precisa, como o creche, por exemplo, ou ter uma possibilidade de um vínculo empregatício mais flexível. Ou seja, a gente está investindo cada vez mais, vai poder investir cada vez mais nos mais jovens, podendo que a gente possa ter um retorno social muito maior do que somente ser reativo. O que eu queria dizer? Uma justiça tardia não é justa. Então, a gente está alocando, realocando as nossas prioridades, de forma, inclusive, a beneficiar os mais jovens. Agora, toda a nossa rede de proteção social inclui cada vez mais pessoas e, da mesma forma que na Previdência tem o salário mínimo, nós temos o abono salarial, temos o benefício de prestação continuada, tivemos aumentos recorrentes do Bolsa Família, que são questões extremamente positivas para reduzir a nossa desigualdade e a nossa pobreza, que têm níveis elevados em relação aos nossos pares. Então, justamente, o que eu queria dizer é isso. Temos mais pessoas e um valor maior para além da Previdência, o que justifica este aumento da despesa em uma proporção maior do que a desaceleração da receita. Edna Simão, do Valor Econômico. Vou fazer pergunta. Acho até esclarecer aqui. A metodologia utilizada por essas entidades, tipo a Anfip, para relação, para eles falarem que é superavitária, a seguridade, pelo que entendi, a única diferença aqui no que eles não consideram no cálculo é esses salários dos servidores ativos. Eu queria entender um pouco melhor essa metodologia. Tem algumas questões, que inclusive não tem nenhum amparo em metodologias de contabilidade internacional. Eles somam à receita renúncias da seguridade, dizendo que essas renúncias deveriam ser inseridas como receita. E essas renúncias são por volta de 60 bilhões de reais e temos renúncias que também são extremamente importantes, como o Simples, como o Microempreendedor Individual. Então, eles somam essa renúncia ao lado da receita. Também inclui a receita da Dru, que em 2016 foi por volta de 92 bilhões. Então, eles incluem o lado da receita, mas não inclui outras questões do lado da despesa. Então, eles retiram do cálculo da despesa todo o cálculo de pessoal para os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social e também dos inativos. Então, eles inflamam a sua receita e reduzem rubricas do lado da despesa. Então, isso faz com que em 2015 eles tenham algum superávit de uma contabilidade não muito ancorada em metodologias internacionais. 2016, com esse aumento do déficit, mesmo assim, você já teria déficit com essa metodologia alternativa, isso que eles fazem. Então, na prática, o que eles estão dizendo é que não existe que a despesa com o servidor público inativo, aposentado, não é a despesa da Previdência. E a gente não tem como concordar com isso. É inativo, você falou, mas é outra linha. Da Seguridade, eles não incluem a despesa com o pessoal ativo. Então, não inclui a despesa com o médico como gasto de saúde. Eu também não tenho como concordar com isso. Não tenho como concordar com isso. Sim, eles incluem nas receitas desoneração, as renúncias com desonerações e a DRU. E na despesa, eles excluem inativo. Inativo. E despesa com ativo dos ministérios da área social, que estão ancorados na Constituição e nas leis. Aqui nos benefícios de inativos da União, quando a gente vê em percentuais do PIB, como a Rosana estava falando, você tem uma queda. Isso aqui é o FUNPRESP? O que é de 2015 para 2016? Na verdade, a despesa não tanto. A despesa é simplesmente que teve realmente um esforço nos últimos anos de redução de pessoal. E você teve contenção de concursos, contenção de ingressos, que foi uma política ativa dos últimos anos, e também de reajustes salariais. E dos inativos do FUNPRESP, ele tende a melhorar essa conta com o passar do tempo, porque hoje você ainda tem poucas pessoas apresentadas pelo FUNPRESP. A ideia é que essa despesa vai se desviar para o FUNPRESP e vai reduzir esse déficit no futuro. Em 10 anos, a nossa despesa com o pessoal em cargos caiu de 4,4% para 4,1%, reforçando o que o Jorge acabou de dizer. E nas previsões aqui, por exemplo, quando fala de receita, que ela vem caindo e tudo mais, por conta da crise e pelo lado da despesa que você tem que fazer a reforma, vocês não consideram, por exemplo, que a gente vai sair da recessão e essas receitas vão melhorar e, portanto, você poderia ser um pouco mais tolerante do ponto de vista da despesa? Porque eu acho que a gente não vai ficar de recessão o tempo inteiro, senão você só ajusta a despesa e a receita... É, só para colocar, talvez esse é o argumento que eu tenha colocado durante a apresentação... Você sempre fala que a reforma é muito dura e tudo mais, porque é um justificativo. Sim, é porque, Edna, a ideia é que você tem um avanço, um agravamento do problema por causa da recessão, mas o problema existe e ele é continuado. Se não tivesse a recessão agora, ele continuaria existindo. A gente tem um problema de despesa. A despesa cresce mais sempre e vem vindo assim há muito tempo. A recessão só agravou esse problema, ela tornou mais premente no curto prazo. Mas mesmo do ponto de vista do governo, o que o governo propôs, todas as propostas, tanto da PEC do gasto quanto da reforma da Previdência, eles são coisas que melhoram o curto prazo pela expectativa, mas o efeito deles não é de curto prazo. Ele é um efeito para estabilizar no médio prazo. A gente não vai... Duro seria se nós fizéssemos uma coisa draconiana, como a Grécia, agora, para resolver o problema de curto prazo agora, e não vai ser resolvido assim. Ele vai dar uma estruturada no longo prazo. E mesmo assim a Previdência vai continuar com déficit? Vai. Ele não está melhorando agora essa questão, ele só está estabilizando a despesa para o futuro. Então, a gente entende de novo que a reforma da Previdência é uma agenda pró-crescimento. Da mesma forma que, ao retomarmos o crescimento, teremos também uma maior lucratividade das empresas, mais pessoas entrando no mercado de trabalho, isso aumenta a base de contribuição, ajudará do lado da receita. Mas, da mesma forma que aquele novo contribuinte, ele começa a contribuir, em algum momento no tempo, ele também começa a usufruir dos benefícios da Previdência, que não é só aposentadoria. Tem auxílio-doença, salário-maternidade. Então, quando você olha esse aumento do lado da despesa, de novo, são três questões muito importantes. Mais pessoas ganhando valores maiores por mais tempo. Então, ao entrar e contribuir por alguns anos, ele já contrata um benefício para o futuro. Então, tem um efeito conjuntural no lado da receita, mas tem um efeito estrutural do lado da despesa. Sim. Idade, se convira o que já tem senso comum, que a pirâmide está a inverter, está invertendo. Você, de qualquer forma, seria necessário, mesmo que hoje nós estivéssemos equilibrados no sistema de Previdência, ainda seria necessária uma reforma só pela questão populacional. E nós não estamos. Dado a maturidade do país, a maturidade etária do Brasil, nós estamos muito atrás de outros países em termos do sistema. Martelo, do G1. Não? Marta Beck, de O Globo. Pergunta. A Maeli, Maeli Prado, da Folha de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, vocês explicaram aqui como vocês fazem esse cálculo, mas a gente sabe que esse assunto é extremamente complexo e existe um vídeo aí da Anfip circulando nas redes sociais. Eu mesma hoje já me deparei várias vezes com esse vídeo na minha rede. Quer dizer, isso costuma viralizar, isso pode realmente contaminar, se as pessoas podem acreditar, como o senhor falou, de guerra de comunicação, coisa e tal. Vocês vão contrabalancear esse tipo de vídeo, fazendo algo também para informar a população, deputados, para tentar equilibrar essa guerra de comunicação? Bom, vamos deixar claro por que a gente está aqui. O planejamento também participou ativamente da elaboração da reforma da Previdência. Juntamente com a Casa Civil e o Ministério da Fazenda, elaboramos uma cartilha, já distribuímos para as lideranças. Logicamente que essa é uma dinâmica recorrente, então cada vez mais temos que suavizar a informação, afinal de contas é uma linguagem muito técnica, muito árida. Acho que os próprios senhores que têm bastante conhecimento sobre o assunto às vezes se deparam com dificuldades de explicar alguns pontos da mesma forma que a gente. Então, notadamente, a gente sabe que as pessoas se comunicam de várias formas e o governo o tempo todo está tentando preencher os vários canais. Hoje, especialmente, muita dessa discussão se dá nas redes sociais, com vídeos e informações para além de números. Então, tivemos reuniões ontem à noite e hoje de manhã com o ministro Padilha, em Bassaí, o ministro Diogo e as lideranças, e já nos comprometemos também de municiar as nossas lideranças, nossa base, com informações corretas. Esse país vai entrar na rota do desenvolvimento quando a gente parar de achar que uma ponte tem ou não custo, ou se o custo é diferente. Esse país entrará na rota do desenvolvimento quando a gente começar a discutir onde construir uma ponte e a importância daquela ponte. E é isso que a gente está fazendo aqui. Primeiro, partindo de um pressuposto, de um diagnóstico, um número real, um número que nunca foi alterado, uma metodologia que tem substância da Constituição, e qualquer outra alternativa é uma forma de fugir do debate, especialmente criada por aqueles que são os mais afetados pela reforma da Previdência, que são os servidores públicos. Lorena, do Estadão. A gente está... A Previdência subiu de 51 para 59, de 2015 para 2016, isso? Ela subiu 9 pontos percentuais dentro do orçamento da Seguridade Social. Ou seja, o que a gente está dizendo é a reforma da Previdência permitir que a gente possa continuar alocando mais recursos em saúde e assistência. Sem a reforma, a Previdência vai ocupar cada vez mais espaço na despesa da Seguridade Social. Ou seja, hoje, olhando RGPS, RPPS e o BPC, essas três rubricas ocupam 56% da despesa primária. 56. Sem a... Da despesa primária. Não, primária total. Da receita primária total. Então, vamos lá. É regime próprio, regime geral de Previdência Social e BPC ocupam 56% das despesas primárias da União. Em 10 anos, até 2026, se nada for feito, essas três áreas ocuparão 82% das despesas primárias da União. 86. Com a reforma da Previdência... 82. De 56 para 82. Em 10 anos, 2016 para 2026. Com a reforma, o que a gente mostra que é uma reforma dura, essa despesa ainda vai subir de 56% para por volta de 66%, 68%. Ou seja, sobe 12 pontos percentuais. Mas torna o orçamento muito mais manejável do que sem a reforma da Previdência, que é uma rubrica que cresce em termos reais 7% ao ano. Lorena Candoza. Se ela continua crescendo em algum momento, mesmo com a reforma, vai chegar em 100% daqui a uns 40 anos? Não, ela não vai chegar em 100%. Por isso é que a gente está fazendo uma reforma. A gente está fazendo uma reforma justamente porque, se não fizermos uma reforma, ela quebra. Por isso que a gente é responsável de estar aqui mostrando que a pessoa, como é um pilar muito importante para o nosso sistema de Seguridade Social, a gente quer que as pessoas tenham esse benefício. Então, o que a gente está planejando é podendo fazer agora, que a gente ainda é dono do nosso destino. A partir do momento que a gente não tem como mais pagar recursos, pagar essas despesas lá na frente, teríamos que fazer, sim, aí uma reforma muito injusta, que é uma reforma que quebra o direito adquirido. E isso não é essa reforma. O senhor falou que foi ontem, na reunião com o Padilha, enfim, no Planalto. Com qual o prazo que se está trabalhando agora para aprovação do projeto? Porque o governo chegou a falar abril, mas agora, com o Congresso andando mais devagar, já está revendo esse prazo de aprovação? Continuamos trabalhando com aprovação integral no Congresso Nacional no primeiro semestre. Quanto mais rápido aprovarmos a reforma, mais rápido retomaremos o crescimento. E é isso que a gente está deixando claros, não só os impactos fiscais da reforma, mas, acima de tudo, os impactos econômicos necessários para a reforma. E sócio-econômicos também, né? Quanto mais rápido aprovarmos a reforma da Previdência, mais emprego teremos para os mais jovens, que são os que mais sofrem hoje. A perspectiva ainda é aprovar na Câmara em abril? Ou essa perspectiva começa a mudar aí com essa questão da lista de janeiro? O calendário está mantido, teremos audiências públicas, inclusive, até já convido o senhor, o ministro Diogo, estará em uma audiência pública no dia 21 de março, ou também estará em outras. O objetivo maior agora é esclarecer essas informações e mostrar o porquê de cada um dos pontos que a gente enviou a reforma. Então, acima de tudo, hoje a gente está com o objetivo, o princípio de nivelar o conhecimento, que existe muita desinformação, justamente porque é uma linguagem muito específica, né? Muito árida. Bem, militares, o governo já se comprometeu em enviar um projeto de lei, nós estamos discutindo com ele algumas questões e esses dados a gente pode passar para vocês depois, sem nenhum problema, mas, acima de tudo, também há uma discussão de uma reestruturação do plano de carreiras, o que é extremamente importante para eles e para a gente. Pessoal, terminou. É 66, 65, 66 ou 68? Meio, meio. Eu tinha falado em 68. Não, 66% em 2026. E se nada foi feito ou 82? 82%. 82%. Isso RGPS, RPPS e BPC, regime próprio da Previdência do Servidor Público, INSS e o benefício de previsão da condição. Essas três sobre o total da despesa primária. Total da despesa primária do governo, que é o que, grossamente, é o que seria a PEC dos gastos, a despesa total. Ok, obrigado. 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 Não entra na Seguridade Social. E aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto